Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministro Alexandre de Moraes determina retorno imediato de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal. Ele foi afastado do cargo após os atos golpistas de 8 de janeiro. Ministros do Tribunal de Contas da União dão cinco dias para Jair Bolsonaro devolver joias da Arábia Saudita. E você vai ver também. Força Nacional chega ao Rio Grande do Norte. Um dos suspeitos de comandar ataques violentos no Estado é morto em João Pessoa. Declaração do Imposto de Renda começa hoje. De expectativa é que mais de 38 milhões de brasileiros enviem documentos. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O ministro Alexandre de Moraes determinou o retorno imediato do governador afastado Ibanez Rocha ao comando do Distrito Federal. Repórter Igor Damasceno está em Brasília. Tem mais informações. Boa noite, Igor. Como o ministro Alexandre de Moraes justificou essa decisão? Oi, Amanda e Augusto. Boa noite a vocês. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. Pois é, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que a volta de Ibanez Rocha ao comando do Distrito Federal não vai atrapalhar as investigações. No entanto, o magistrado afirmou que o processo investigativo continua. Ibanez Rocha estava afastado do cargo desde 9 de janeiro por determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele é suspeito de omissão e conivência com os atos antidemocráticos que provocaram a invasão dos prédios dos três poderes brasileiros. Agora há pouco, o governador divulgou um vídeo nas redes sociais onde ele afirma que esperou com paciência essa decisão da Suprema Corte e que vai continuar provando a inocência dele junto ao STF. Vamos ouvir o que disse Ibanez Rocha no primeiro pronunciamento depois da decisão de Alexandre de Moraes. Vou trabalhar para recuperar esse período que ficamos afastados do governo do Distrito Federal. Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal, confirmando a minha inocência em tudo o que aconteceu. Ainda sobre os atos antidemocráticos, a Polícia Federal deve começar a investigar uma denúncia polêmica. De acordo com o site de notícias UOL, evangélicos que estavam presos por causa dos atentados afirmaram em depoimento que vieram à Brasília financiados por igrejas evangélicas de várias partes do país, principalmente do estado de Mato Grosso. Ainda de acordo com as denúncias, esses evangélicos estavam acampados no quartel-general do Exército aqui em Brasília. Eles recebiam dinheiro para se manter e planejar os atos golpistas. A reportagem cita que essas igrejas podem ser alvo de investigação. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. A CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga os atos de vandalismo em Brasília, aprovou a convocação do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e um dos aliados mais próximos a Jair Bolsonaro. A data do depoimento ainda não foi definida. A convocação foi aprovada porque o nome do ex-ministro foi citado pelos golpistas presos. Os deputados também aprovaram o depoimento do ex-coronel da PM, Fábio Augusto Vieira, e dos dois homens que planejaram um atentado terrorista próximo ao aeroporto de Brasília. Os três devem ser ouvidos no mês que vem. A CPI concordou ainda com a quebra do sigilo bancário de empresas suspeitas de financiar os atos. Os ministros do Tribunal de Contas da União determinaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva o segundo estojo de joias dado pelo governo da Arábia Saudita em até cinco dias. A decisão foi unânime. Os presentes, avaliados em R$ 500 mil, devem ser entregues à Secretaria-Geral da Presidência da República. O prazo é de cinco dias. Segundo o presidente do TCU, Bruno Dantas, objetos de baixo valor podem ocupar o acervo pessoal, o que não é o caso das joias que estão com Bolsonaro. O tribunal também determinou que o ex-presidente devolva duas armas de fogo que recebeu em viagem aos Emirados Árabes Unidos, em 2019. O TCU também vai passar a fazer uma auditoria em todos os presentes recebidos pelos próximos presidentes da República. É preciso que nós tenhamos um regramento que determine que, faltando dois meses para o fim do mandato de um presidente da República, as nossas unidades técnicas, as nossas unidades de auditoria, já promovam de ofício uma fiscalização com a catalogação de todos os presentes e que seja visto o que foi incorporado ao acervo particular de um presidente da República e o que deve ser incorporado ao acervo público da Presidência da República. A Câmara dos Deputados definiu hoje o comando das 30 comissões permanentes da Casa. O PL, que tem a maior bancada, ficou com cinco colegiados, entre eles Saúde, Segurança Pública e Fiscalização Financeira. O PT vai comandar quatro comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Finanças e Tributação e Direitos Humanos. E a União Brasil terá três, Educação, Minas e Energia e Integração Nacional. O governo federal relançou o Programa Nacional de Segurança Pública e entregou quase 300 viaturas para fortalecer e estruturar o combate ao feminicídio no país. Lançado em 2007, o governo repaginou o programa e hoje entregou 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha e Delegacias da Mulher. Até dezembro serão 500. O Pronace também vai implementar 40 casas da mulher brasileira, locais de acolhimento de vítimas de violência doméstica. Hoje existem apenas sete em todo o país. O presidente Lula afirmou que a intenção do programa é colocar a presença do Estado em áreas de vulnerabilidade e altos índices de violência. A reformulação deve permitir que o policiamento vá além da repressão. O governo quer focar em ações de prevenção e educação, inclusive dos policiais. Em muitos lugares periféricos, o povo vê a política como uma coisa agressora da sociedade. Então nós precisamos mudar e eu acho que o Pronace pode mudar, sobretudo com formação. Formar o maior número possível de soldados para que eles aprendam, sabe, tendo um comportamento mais adequado, mais civilizado no trato com o ser humano. Nos territórios com altos índices de violência, o Pronace prevê também a bolsa formação de 900 reais para 20 mil profissionais das forças de segurança. Nós editamos uma portaria que simplifica os repasses do fundo. Nós temos 2 bilhões de reais já liberados para os estados. Ainda tem mais 1 bilhão nesse ano. Portanto, só nesse ano o senhor vai completar 3 bilhões de reais liberados no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados. O objetivo do Pronace é articular ações de vários ministérios e alcançar a meta do Plano Nacional de Segurança Pública de diminuir para menos de 16 as mortes por 100 mil habitantes até 2030. O ministro da Justiça Flávio Dino anunciou que a Polícia Federal vai investigar o uso de um programa pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar celulares de Brasília. A repórter Bess Cavalcante tem as informações para a gente. Oi, Bess, boa noite para você. Quando essa investigação vai ser aberta? Boa noite, Augusto, Amanda e a quem nos acompanha. O ministro da Justiça Flávio Dino disse que vai determinar a abertura dessa investigação hoje. Ontem a ABIN confirmou o uso dessa ferramenta de caráter sigiloso e disse que o contrato de uso teria começado ainda na gestão de Michel Temer em 2018 e terminado em maio de 2021 durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A tecnologia israelense permitia monitorar até 10 mil celulares a cada 12 meses. O programa também permitia acessar o histórico de deslocamento e até criar alertas em tempo real da movimentação de quem era monitorado. Vamos ver o que disse o ministro Flávio Dino. Nós tivemos a comprovação de uso indevido de equipamentos. Na verdade, são duas situações. Uma relativa à Receita Federal, que já há inquérito policial instaurado, e a outra é essa relativa à ABIN, em que tomei a decisão, conversei com o delegado Andrei e, claro, competirá o delegado Andrei com os delegados da Polícia Federal instaurar essa investigação. Mas sim, eu informo que a investigação sobre espionagem ou sobre mau uso de equipamentos da ABIN será procedida pela Polícia Federal. O inquérito deve ficar na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, mas ainda não há um delegado designado para esse caso. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, agora responsável pela ABIN, disse que também vai investigar o caso, além de ter anunciado que o governo também vai fazer uma reformulação na agência. Amanda e Augusto. Obrigada, BS. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu cinco processos baseados em provas da Operação Lava Jato, anuladas pelo STF. As acusações envolvem contratos de obras públicas com a Odebrecht. As provas dos processos estavam baseadas em acordos de leniência, mas foram parcialmente invalidadas por decisão da Corte. A medida levou em conta a decisão que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial e determinou a anulação de diversos processos da Lava Jato que ficavam sob a responsabilidade dele. O Ministério da Saúde confirmou que o governo deixou vencer quase 39 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O prejuízo é avaliado em 2 bilhões de reais. A pasta atribui o desperdício ao governo anterior. Em nota divulgada hoje, o Ministério afirma que assumiu os trabalhos com um cenário de 27 milhões de doses sem tempo hábil para distribuição e uso. Segundo o levantamento, pouco mais de 1,9 milhão de vacinas venceram em 2021. No ano passado, o número saltou para 9,9 milhões de doses. E neste ano, até o fim de fevereiro, mais de 27 milhões de doses tiveram o prazo de validade expirado. Desse total, mais de 33 milhões de doses já foram encaminhadas para incineração. O Ministério afirma que mais 5 milhões de doses vão vencer nos próximos 90 dias e que busca soluções para evitar novos desperdícios. O governo de São Paulo quer rescindir o contrato com a empresa responsável pela construção do monotrilho da linha 17 Ouro do metrô. A obra começou em 2011, mas até hoje não foi entregue à população. Mesmo com boa parte da estrutura montada, ainda tem muita obra para ser concluída. Nos canteiros, entulhos, pilares que faltam ser erguidos, escadas rolantes em estações inacabadas, ferros e outros materiais que estragam pela ação do tempo. O monotrilho da linha 17 Ouro do metrô foi uma promessa para a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e até hoje, nada de inaugurar. A opção administrativa no começo foi errada e aí gerou vários problemas dessa opção. O monotrilho foi feito sem um grande debate, até interno no metrô. Não havia um histórico do metrô de São Paulo de operar monotrilhos e começou a se fazer na pressa, tentando baratear vários erros que não estavam previstos no começo e aí vai gerando uma bola de neve, foi se acumulando. O monotrilho seria uma importante via de acesso ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Com 18 estações e 17 quilômetros de extensão, o valor orçado em junho de 2010 era de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Em junho de 2018, o valor para a conclusão das obras teve um aumento e foi para 3 bilhões e 17 milhões, com previsão para entrega de 8 estações até dezembro de 2019. Em dezembro de 2020, o ex-governador João Doria autorizou a retomada das obras, com uma nova contratação e valores adicionais de pouco mais de 102 milhões de reais. Mas as obras não avançou nenhum porcento. Em novembro de 2022, foi feito um novo repasse financeiro de quase 14 milhões de reais para as empresas responsáveis pela continuação das obras, mas também pouco foi feito. Os canteiros de obras estão assim, sem movimento de trabalhadores, completamente abandonados. Um prejuízo aos cofres públicos e também para quem necessita de transporte, como este. Ia facilitar bastante, né? Até por causa do... aqui tem um fluxo muito grande de pessoas. São Paulo é uma cidade com trânsito muito denso, que precisa de todos os meios possíveis de transporte. O governador Tarcísio de Freitas disse que vai romper o contrato com o consórcio responsável pelas obras. Precisa romper, porque dali não vai sair mais nada. Então, a ideia é fazer essa rescisão contratual, obviamente aplicando as sanções. E na sequência, nós vamos dar a solução. Que soluções nós temos? A relicitação de todo o conjunto, né? Então, a gente faz uma nova licitação do remanescente de obra. Ou a transferência dessa obra para o próprio concessionário, porque já foi feito o leilão de concessão. Em nota, a Secretaria de Transportes de São Paulo disse que está em processo de rescisão com o consórcio monotrilho ouro, responsável pelas obras da linha 17. Disse ainda que multas serão aplicadas a todas as empresas responsáveis desde o início da construção. Dois funcionários da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos do Estado de São Paulo, foram atropelados por um trem na Zona Leste da capital. Um deles morreu e o outro ficou gravemente ferido. Os dois trabalhadores eram vigilantes e trocavam de turno no momento do acidente. Em nota, a CPTM lamentou o ocorrido e disse que vai colaborar com as investigações. Começou hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2022. No início desta manhã, o site da Receita Federal estava congestionado e apresentou instabilidade devido à grande quantidade de acessos. Até o fim da tarde, mais de um milhão de declarações foram enviadas. Mesmo com a possibilidade de apresentar essa declaração até dia 31 de maio, os contribuintes que entregarem mais cedo serão beneficiados. A Receita Federal recebeu mais de 565 mil declarações nas primeiras horas do dia. São cerca de 200 mil a mais em relação ao primeiro dia de declarações do ano passado. O Giovanni não perdeu tempo. Eu passei meio que o final de semana inteiro organizando todas as informações que eu tinha e as que eu não tinha também, né? Mais de 38 milhões de pessoas devem declarar o Imposto de Renda a partir de hoje até o dia 31 de maio. Nesse escritório de contabilidade, espera-se que cerca de 30% dos clientes façam isso ainda nessa primeira semana. Os especialistas afirmam que acertar as contas com o Leão nos primeiros dias tem suas vantagens. Aqui ele vai entrar no rol de prioridade de restituição. Então ele vai receber a sua restituição logo nos primeiros lotes. Para fugir dos erros na hora de declarar, é preciso estar atento às mudanças para esse ano. Uma das grandes novidades desse ano na Declaração de Imposto de Renda é a possibilidade da pessoa física fazer sua declaração através da declaração pré-preenchida. Mas é importante esse contribuinte que for fazer a declaração nessa modalidade prestar atenção. As informações que constam na Receita Federal podem estar erradas. Então vale a pena e é importante que ele faça uma verificação de todas as informações, se todas estão ali e estão corretamente informadas pela Receita Federal. A declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em salários, aposentadorias e pensão. Quem comprou ou vendeu bens e realizou operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil. A obrigatoriedade vale também para quem recebeu mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte e possui bens ou propriedades com valor acima de R$ 300 mil. Caso a declaração seja feita fora do prazo, o contribuinte terá de pagar uma multa que pode chegar a até 20% do imposto devido. E a declaração do Imposto de Renda é o assunto do Faça as Contas com Salete Lemos. A hora é agora, né? No Imposto de Renda, a chance de receber de volta um pouquinho daquilo que foi cobrado a mais, daquilo que foi arrecadado a mais. Ao não corrigir a tabela progressiva do Imposto de Renda, cada vez mais gente paga imposto e paga cada vez mais. A novidade trazida este ano é a declaração pré-preenchida. Ah, e também o uso do PIX, que vai facilitar as restituições. Se você declarar a chave do PIX, do tipo CPF, você vai receber primeiro. Se você usar a declaração pré-preenchida, você também vai ter prioridade no recebimento de possíveis restituições. E olha, eu vou te dar uma dica, mesmo se você não usar essa declaração pré-preenchida, por favor, seja curioso, vai lá, busca, busca saber como é que está essa declaração pré-preenchida, porque às vezes você esquece despesas que foram declaradas, que estão lá na pré-preenchida. E aí você optou pela declaração completa, você vai poder usar esses dados da Receita Federal. A Receita Federal sabe tudo sobre nós no que diz respeito a gastos, a saídas e a entradas de dinheiro. Outra coisa importante, mudou na declaração Bolsa de Valores, investimentos em Bolsa de Valores e também em mercado futuro. Fique atento a essas mudanças, mesmo sabendo que o mais importante que seria a correção da tabela, a correção dos valores, não veio. Sem correção desde 2016, acreditem, essa correção que foi anunciada pelo presidente Lula para o ano que vem, não repõe todas as perdas acumuladas pelos contribuintes. Faça as contas, veja o que é melhor, se você vai na declaração pré-preenchida ou se você vai na declaração completa, onde as possibilidades de dedução são muito maiores. Na correção simplificada, você não tem essa opção. Aquela promessa do presidente Lula de isentar todos os trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos, fica para o final do mandato. As datas de inscrição para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foram adiadas de maio para junho. O período de inscrição, que estava inicialmente marcado para maio, agora será do dia 5 a 16 de junho. Então, atenção se você é estudante. O objetivo dessa mudança é evitar que o calendário de inscrições do Enem aconteça simultaneamente às inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o ENSEJA, que ocorrerá entre 22 de maio e 2 de junho. As datas das provas do Enem permanecem as mesmas. Voltamos em 30 segundos. Natal e outras sete cidades do Rio Grande do Norte voltaram a ser alvo de ataques criminosos. 39 suspeitos foram presos. As tropas da Força Nacional de Segurança já estão no Estado. Ônibus, caminhões da Companhia de Energia Elétrica e outros veículos foram incendiados nesse segundo dia de ataques. Homens da Força Nacional desembarcaram na capital durante a madrugada. A primeira parte da tropa chegou acompanhada da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. O reforço ao policiamento foi imediato, com o efetivo ocupando as ruas. Ao todo, serão 190 agentes e 30 viaturas dando apoio às Forças de Segurança do Estado. Continuaremos incansáveis. Agora, contando com o reforço muito importante da Força de Segurança Nacional no enfrentamento à violência, combatendo esses atos criminosos para trazer, restabelecer a ordem, a segurança e a paz para o povo do Rio Grande do Norte. As investigações apontam que as ordens para os atos criminosos partiram de dentro do complexo prisional Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. Uma retaliação dos criminosos à proibição de visitas íntimas, falta de TVs e ventiladores nas celas. Eles também estariam incomodados com a dificuldade de acesso a celulares. Durante a tarde, familiares de presos interditaram ruas da capital e queimaram pneus em protesto às condições penitenciárias. Líder da facção apontada como mandante dos ataques, José Kempis Pereira, conhecido como Alicate, foi transferido para um presídio federal. Durante a tarde, o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou à Força a tarefa de intervenção penitenciária no Estado e disse que a medida já está em vigor. Segundo a Polícia Civil, duas pessoas ficaram feridas durante os ataques em 28 cidades desde a madrugada da última terça-feira. Dois criminosos morreram em confrontos. Um deles é José Wilson Filho, de 29 anos. De acordo com a polícia, ele estava foragido e era um dos mandantes dos ataques. José Wilson era um investigado da DECO já há muito tempo. Identificamos ele e cerca de outros oito elementos que estariam praticando esses crimes, fornecendo logística, empregando armamento, fornecendo dinheiro e recrutando pessoas para que os ataques acontecessem. As mudanças no sistema prisional que motivaram os ataques aconteceram em 2017, a maior rebelião da história do Rio Grande do Norte. O ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou a permanência da Força Nacional em terras indígenas localizadas no Pará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. As medidas que entram em vigor amanhã valem por 90 dias. A atuação nas regiões tem como objetivo impedir a exploração ilegal de recursos naturais. Em Roraima, em um mês, foram apreendidas 27 toneladas de cassiterita e ouro. Foram destruídas 84 embarcações, mais de 11 mil litros de combustível, duas aeronaves, 200 acampamentos, além de 172 motores e geradores de energia usados em terras Yanomami. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro caçou o registro de médico de Jairo de Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, acusado de matar o enteado, a criança, em Riborel, há dois anos. Com a decisão, Jairinho fica impedido de exercer a profissão no Brasil. Ele também já perdeu o mandato de vereador e aguarda pelo julgamento no presídio de Bangu, na zona oeste da cidade. A mãe do menino, Monique Medeiros, acusada de participação no crime, aguarda o julgamento em liberdade. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo homem que desapareceu em Barueri, na Grande São Paulo, depois das fortes chuvas de ontem. Renato Aparecido Guerra, um motorista de caminhão de 49 anos, foi arrastado pela força da água durante as enchentes de ontem. Depois de ser carregado pela enxurrada, ele caiu em um córrego. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado como afogamento. No momento, as buscas se concentram nas margens do rio Tietê, onde o desaparecimento foi registrado. A tempestade que atingiu a capital paulista foi mais intensa na zona oeste da cidade e nos municípios próximos, como Osasco, Barueri e Carapicuíba. O rompimento de um reservatório de água atingiu três casas e deixou uma idosa ferida em Jataezinho, no norte do Paraná. Um vídeo mostra o momento em que o reservatório, que guardava mais de um milhão de litros de água, se rompe. Em poucos segundos, a rua é inundada. Por esse outro ângulo, dá para ver a força da água. A casa vizinha ao reservatório foi destruída e uma idosa ficou gravemente ferida. Segundo a prefeitura, outras duas residências foram atingidas e dois veículos foram arrastados pela água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jataezinho, responsável pelo local, vai investigar as causas do acidente. E daqui a pouco você vai ver problemas financeiros no segundo maior banco da Suíça. Derrubaram ações e instituições financeiras e bolsas no mundo todo. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de 7 milhões de reais. A gente se vê já já. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor. Em São Paulo, houve promoção e reclamação. Nesse dia especial, o repórter Giovanni César foi às ruas conhecer as dificuldades e as dúvidas da população. As boas-vindas na Semana do Consumidor vieram em forma de promoções. Bom para quem compra, bom para quem vende. O consumidor, com uma série de promoções aí, que tem várias oportunidades com descontos. E o próprio lojista, que nesse período, ele consegue fazer uma ótima venda desse estoque que já vem do ano passado. A Semana do Consumidor, ela representa aí uma expectativa de crescimento em torno de 14% no sentido de vendas. Eu recebo aproximadamente 350 mil pessoas numa semana. Aí, esperamos um incremento em torno de 20% nesse número. As promoções pela internet também chamam a atenção. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2022, foram comercializados cerca de 170 bilhões de reais. E para 2023, estão previstos mais de 185 bilhões de vendas. É, mas todo cuidado é pouco quando se compra pela internet. Clonaram o meu cartão na compra online. E aí eu fui e liguei para o cartão, falei que fui clonada e eles fizeram o estorno na minha conta. O fato de ser clonada, mudou sua confiança nesse tipo de compra? Não, agora eu não compro mais online. O Procon de São Paulo divulgou hoje a lista dos sites não confiáveis. O objetivo é alertar o consumidor a não cair em golpes e evitar prejuízos nas compras online. Entre as 10 empresas mais reclamadas, nós tivemos empresas de aplicativos de compras com desconto, concessionárias de energia elétrica, de telefonia e muitas empresas do comércio eletrônico, do e-commerce. Vamos aproveitar para conversar com o nosso comentarista de política e hoje de economia também. Kennedy, boa noite. A gente já viu alguns efeitos por aqui, que é a alta do dólar, está doendo cada vez mais no bolso. Há outros efeitos para a nossa economia dessa quebra, ou possível quebra, de alguns bancos no exterior? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto. Vou fazer um freelance aqui hoje na área de economia. Há efeito, sim. Eu acho que o principal efeito é contribuir para um debate que leve o Banco Central brasileiro a baixar a taxa de juros. Por quê? Porque a alta da taxa de juros nos Estados Unidos, num processo muito rápido, os juros estavam praticamente em zero no começo de 2022, e lá nos Estados Unidos são em 4,5, 4,75, nessa faixa, o que é muito alto para a economia americana, isso levou às crises em bancos médios lá, bancos de nicho. A gente viu que uma crise lá conseguiu chegar na Europa no Credit Suisse, que é um banco relevante. Aqui no Brasil, Amanda, a gente também teve, num espaço de um ano e meio, um processo muito rápido de elevação da taxa básica de juros. Ela saiu de um patamar de dois pontos percentuais e está agora quase em 14. Está em 13,75% ao ano, a taxa Selic, que é a taxa básica, uma referência para as demais taxas da economia. Portanto, esse processo muito rápido, ele gera problemas. E aqui no Brasil, a gente está vendo casos americanos, dificuldade para as empresas brasileiras obterem crédito. Portanto, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos ricocheteou na Europa e pode chegar aqui, pode contribuir para essa pressão que é feita hoje sob o Banco Central, para uma redução da taxa básica de juros. Amanda e Augusto. Perfeito, obrigado pela sua participação, Kennedy. Boa noite para você. Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. 94 deputados estaduais tomaram posse na Assembleia Legislativa de São Paulo. André do Prado, do PL, foi eleito presidente da Alespe pelos próximos dois anos. A primeira sessão legislativa da vigésima legislatura foi comandada pelo até então presidente da Alespe, Carlos Pignatari. Os 94 deputados estaduais foram empossados. A maior parte deles é de partidos da base do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o que ajuda a aprovar projetos de interesse do governo. Com o enfraquecimento do PSDB, a maior bancada da casa agora é do PL, que soma 19 deputados. Em seguida, vem o PT, com 18 eleitos, e o PSDB, que ficou com 9. Entre os conhecidos estão Eduardo Suplicy, do PT, que retorna à casa 40 anos depois. Outros sobrenomes da política também tomaram posse, como Bruno Zambelli, do PL, irmão da deputada federal Carla Zambelli, do mesmo partido, e Capitão Telhada, filho do Coronel Telhada, ambos do PP. Segundo a Alespe, 32 deputados assumem os cargos pela primeira vez, ou seja, um terço do total. Além disso, o número de mulheres bateu o recorde. A nova legislatura tem 25 deputadas, mas a representatividade feminina não se reflete na mesa diretora, composta só por homens. Indicado por Tarcísio, André do Prado, do PL, foi eleito presidente da casa. O primeiro vice-presidente é Gilmacy Santos, do Republicanos. Ele assume a presidência da Alespe, caso o governador e vice-governador saiam do Estado. A Alespe tem mais três vice-presidentes, todos homens. Teonílio Barba, do PT, é o primeiro secretário, e Rogério Nogueira, do PSDB, segundo secretário. As três maiores bancadas estão ocupando o cargo na formação da mesa diretiva para o bom andamento da casa. E além dos outros cargos também, das vice-presidências, secretarias, também nós respeitamos a proporcionalidade, que é o que nós vamos procurar fazer nessa casa. Muito diálogo, muita conversa, muito respeito. RedeTV News faz uma rápida pausa, voltamos já. E se você quiser rever esta edição do RedeTV News, inscreva-se agora no canal da RedeTV no YouTube e no Facebook. Nas duas plataformas, você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Basta acessar youtube.com.br noticiasredetv ou então facebook.com.br noticiasredetv. E o RedeTV News fica por aqui, obrigado pela sua companhia e até amanhã às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua audiência, nos vemos amanhã às 7h30, como disse o Augusto, boa noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho